Fala minha galera, que Deus abençoe todos vocês, lembrem de tudo que for mal, hoje eu estou aqui no espaço do meu amigo Bruno, do canal Canário Belgas Criar e Preservar, vim aqui para passar para vocês um pouco do meu conhecimento a respeito da mexida da submissão e comunidade, vou estar explicando aqui o passo a passo para quem quiser aprender e obter bons resultados nos torneios, beleza galera? Essa mexida é uma das mais comentadas no mundo dos coleiros, está todo mundo comentando no Brasil inteiro a respeito dessa mexida, que foi lançada no Brasil pelo meu amigo Salviano, que é um dos maiores puxadores de coleiros de roda do Brasil, é uma mexida que vem ajudando muita gente, quem está fazendo de forma correta, está obtendo bons resultados, está ganhando muitos torneios, porém galera, tem muita gente fazendo da forma errada e não está obtendo o resultado desejado, hoje eu vou passar um pouco para vocês aqui, vou aproveitar aqui o espaço que o Bruno me concedeu, quero falar para vocês também que ainda não são inscritos no meu canal, corre lá no canal Galego Coleiros e Trincas no YouTube, se inscreve, ativa o sininho para ficar por dentro das notificações, deixa o like, comenta, comenta, se tiver dúvida, fala também lá nos comentários que eu vou estar respondendo a vocês, entendeu? Para quem quer me acompanhar também no Instagram, é o galego__coleiros, todos os dias tem vídeos novos, todos os dias tem dicas de manejo, então todos vocês que estão assistindo aí, corre lá, se inscreve no canal, no YouTube e segue lá no Instagram, beleza galera? Vou mostrar agora para vocês aqui, como eles vivem, no meu caso aqui é comunidade, são três machos e duas fêmeas, beleza? Só que eu vou estar falando para vocês a respeito da submissão, tem muita gente confundindo as coisas no Brasil e achando que esse manejo aí é submissão e não é galera, mexida da submissão só pode ter machos, beleza? De quatro machos para cima, quatro, cinco, seis, num ambiente legal, com alimentação de qualidade galera, é importante a alimentação de qualidade, com higiene voador galera, vocês tem que limpar todos os dias, se não puder limpar todos os dias, um dia sim, um dia não, não passe disso, higiene é fundamental na criação, bons tratos é fundamental, alimentação de qualidade é fundamental galera, água limpa todos os dias, tem que ter água limpa todos os dias, tá ok galera? Tem que dar banho de sol um dia sim, um dia não, você tem que botar suas aves para tomar um banho de sol, tomar um banho de banheira, tudo isso tem lá no meu canal, tem vídeo explicando, só chegar lá, correr, se inscrever e tem que dar um contrato galera, tem que cuidar, na verdade tem que criar, cuidar e preservar, entendeu galera? Qual o objetivo da mexida submissão? Tem muita gente aí que acha que a mexida submissão é para mudar a forma de cantar da ave, tem muita gente que fala que essa mexida faz a ave cantar chuva, o canto chuva é aquele canto moita, aquele canto emboladinho, muita gente aí conhece, só que isso não é verdade pessoal, se sua ave canta na bitola e você faz esse manejo, ela vai continuar cantando na bitola, ela pode entrar no recurso, em um torneio e cantar na carretilha, mas de moita ela não vai cantar, não tem como sua ave cantar de moita, beleza? Se ela já canta a bitola, ela não vai cantar de moita, isso é fato, o objetivo principal dessa mexida é fazer com que as aves percam a ordem de briga, percam a valentia e com isso cheguem na roda só para cantar, entendeu? Porque na verdade o torneio é de canto, não é de valentia, não é de ordem, a ave tem que estar lá com fibra para aguentar, receber canto e para cantar, está entendendo galera? Esse é o diferencial, então o objetivo desse manejo é fazer com que suas aves não fiquem valentes, fiquem uma respeitando a outra, uma se alimente junto com a outra, uma tome banho junto com a outra e convivam em harmonia. Para chegar nesse processo galera, para chegar nesse ponto que está aí, existe todo um manejo, existe todo um processo, não é pegar suas aves que estão fogosas e juntar no gaiolão, isso aí não vai dar coisa boa, então vocês tem que fazer todo um processo que eu vou estar explicando lá no meu canal, Galego Coleiros e Trincas, vocês vão lá, se inscrevam, porque eu vou estar fazendo um vídeo completo, ensinando passo a passo para quem quer seguir essa mexida e conquistar vários troféus na temporada, entendeu? Então corre lá, se inscreve, para chegar nesse ponto, todo um processo, depois que eles estão aí pessoal, eles começam a se alimentar junto, tomar banho junto, cantar junto, eles não estão cantando agora, porque eu estou fazendo essa gravação no horário de meio dia, galera, estamos no inverno, estamos fora de temporada, a temporada está para chegar, vou estar mostrando o resultado para vocês nos torneios, quem já me acompanha no canal, já viu o resultado das aves aqui, tem vídeo delas lá cantando, beleza galera? E eu quero dizer a vocês, que essa mexida é a mais procurada no Brasil, é o que a galera, a maioria estão fazendo, estão obtendo os bons resultados, entendeu? E se vocês quiserem aprender ela, vocês vão lá no meu canal, que vai ter o vídeo completo, ensinando passo a passo, tem muita gente aí falando, que a ave vai cantar fria, que a ave vai cantar feio, não é verdade galera, a ave canta bem, a diferença é que ela não vai cantar brigando com seu adversário, ela vai chegar na roda só para cantar, entendeu? Lembrando a todos vocês, tem que ter um trato correto, tem que ter uma higiene 100%, beleza? Uma alimentação bacana, de qualidade, e outro ponto importante, as aves de vocês tem que ter um local de morada, porque, porque esse local vai fazer muita diferença na temporada, no dia a dia de sua ave, sua ave tem que ficar em um local, que quando chega a noite, não fique transitando muita pessoa, não fique acendendo e desligando a luz, entendeu galera? Tudo isso influencia no dia seguinte da ave, então primeiro, consegue um local bacana para colocar suas aves, um ambiente legal, dá um trato legal, beleza? Higiene, alimentação, água limpa todos os dias, e depois, faz o manejo da submissão, porque vai ser só sucesso, só alegria, mas vai ter o vídeo completo, mostrando para vocês o passo a passo, beleza? Para chegar nesse ponto que estão aí, todas vivendo em harmonia, beleza galera? Quero agradecer ao meu amigo Bruno pelo espaço, e dizer que estamos juntos aí, e que Deus abençoe todos vocês, e livre de tudo que for mal.